E chegando aqui na cozinha, a gente sempre recebe os nossos amigos, nossos parceiros, as pessoas que vêm compartilhar conosco seus conhecimentos culinários. No caso aqui temos uma dupla, um pouquinho maiorzinho, o Rogério falou, faltou um tabladinho aqui para o Japa, e eu fiquei mais ou menos pelo meio, mas são nossos amigos de dois vizinhos, que é o Luiz, que tem o apelido de Japa, e o Leandro Gadini. Gadini, né, Leandro? Isso, é. Dois chefes, o Leandro formado aqui pela faculdade da FADEP e você já foi. Os dois pela FADEP. No mesmo ano, vocês são da mesma turma? Não, eu sou um pouco à frente dele. Você começou antes? Como você antes. Entendi. E agora são parceiros trabalhando no mesmo restaurante, né? Isso. É isso? Leandro, fala um pouquinho da experiência de vocês, como que está esse trabalho, é um trabalho novo, um desafio novo? Isso, com certeza, a gente trabalha em dois vizinhos no restaurante Le Marc, uma experiência em um steakhouse, né? A gente trabalha bastante com carne nobre e tanto, tanto hoje a apresentação é um prato, sugestão do chefe que a gente tem, que fica por 15 dias, cada 15 dias a gente troca os pratos, alguns pratos, né? No cardápio. Que não ficam em si no cardápio. Isso é uma sugestão que a gente tem cada 15 dias. Ah, tá, sugestão. Entre sobremesas e pratos também. Tá. Então hoje... Ele funciona à la carte? É à la carte. Tá. À la carte. Você trabalhou um tempo na Itália, né? Na Itália. E você já trabalhou aonde? Eu ainda não saí fora do Brasil, mas pretende sair. Não agora, né? Não, agora não. Vamos esperar um pouquinho agora para ir para a Itália, né? Demorar um pouquinho. É perigoso. Agora é melhor esperar um pouquinho para ir para a Itália. Bom, vamos falar do que vocês prepararam, a gente já falou na abertura, que é um sambo. É um sambo. Uma homenagem a uma cidade que eu morei até na Itália, que é Sambonifatio, de Verona. Ah, Sambonifatio. Daí a gente coloquei essa homenagem de ser prato. Ah, que bacana. Você criou, você deu o nome. Foi, criação. Criação nossa lá mesmo. Tá. Vamos mostrar os ingredientes? Eles já mostraram o garante da parte. A gente... Aqui é um bife de churriso. São tudo carnes nobres que a gente trabalha lá. Churriso? Churriso. Tudo boiangos. Assim, sempre mantém a qualidade, né? A gente zela muito a qualidade dos produtos lá. A gente vai ensinar... Ele tem uma capa, uma partinha de gordura, né? Sim, tem uma capa de gordura e o marmoreio dele é sempre muito bonito. Dá um zuna na carninha pra gente ver. É uma carne muito... Carne nobre. São um matadouro de Minas Gerais. Cara preta, que é a marca que a gente trabalha lá. Que é a marca do boi? Do boi. Do frigorífico, né? Da empresa. Não é a marca do boi, é a gente que tem empresa. Então, a gente vai fazer um... A gente vai preparar o mise en place pra fazer um caldo de legumes que vai acompanhar o nosso risoto de dois queijos. Tá. Que sempre a gente vê que as pessoas têm dificuldade, eu acho, de fazer a base de um caldo de legumes. E é muito fácil, né? E faz toda a diferença no risoto ao caldo. Isso mesmo. Com certeza. E a gente sempre comprar esse caldo já industrializado é muito complicado, né? Então, a gente fazer, que é muito simples, que é a base de cebola, cenoura e salsão. Salsão que tem vezes que você não encontra muito, mas pode substituir até por tal de salsinha e tal. Tá. Então, essa parte que a gente vai ensinar agora a... A fazer o caldo por risoto. O caldo por risoto. Pode começar aí. Vamos lá? Pode começar com japa com água fria? Não. Sempre com água quente. Ligou lá? Essa do meio é mais fortinha, tá? Vou dar essa aqui, que eu acho que vai ser melhor. Isso. Essa rende mais. Rende mais. Então, eles vão começar com a preparação do caldo, que é o fundamental, que é a base de um bom risoto. O que mais que você vai usar no risoto? Igual arroz arbóreo, que não pode colgar. Arroz arbóreo, sim. A gente vai usar o arroz arbóreo. Usemos um óleo também. Sempre quando você usa produto, qualidade fica melhor, né? Sim. Margarita, a gente zela isso, então... Primar pelos produtos. É, são esses produtos que a gente tem aqui, são todos os produtos que a gente usa lá mesmo, no restaurante. Tá. E daí começa fritando cenoura, cebola, cebola e salsão. Você usa o azeite de oliva ou o azeite de oliva? Azeite de oliva, tá. Alguns pedaços, pode ser pedaço bem grosseiramente, porque é só para o caldo. Isso. Essas partes não serão usadas, né? Somente vai o caldo. Ah, você frita um pouco, dá uma selada no segredo. A gente dá uma tostada nela para deixar o sabor sair. Ah, tá. E assim fica, intensifica o sabor, né? Quanto mais selado for, assim, mais saboroso vai ficar esse caldo. Entendi. Aí você coloca água quente e deixa de ferver em torno de uma hora, uma hora e quinze minutos e já está pronto para ser utilizado. Tá. E para desreservar, você pode guardar ele, fazer em quantidade maiores e guardar meses que não tem problema. Isso que é bacana, porque às vezes você está lá no sufoco, no apuro, chega uma visita e você quer fazer um risoto. Eu amo risoto. Aí está o caldinho pronto, é tudo bom, né? Isso, com certeza. Então você pode congelar por meses um bom caldo. Isso, pode sim. Até seis meses ele dura sem problema. Tá, Leandro, o que mais que a gente vai usar na receita? Aí, para a preparação, a base é isso aqui. Depois a gente vai fazer a preparação com queijo brûlée, que é o queijo suíço, né? Sim. E o queijo parmesão, que vai também. Tá. Que daí a gente faz a finalização depois. Perfeito. Eu vou ensinar também o corte da carne aqui para a gente fazer. Vamos dizer que é importante, para quem não tem muita habilidade. Isso. Normalmente os homens têm bastante interesse, né? Normalmente a gente, como é steakhouse, a gente usa a preparação nossa lá e tudo grelha. Sim. Mas como a gente fez um prato que a pessoa pode fazer em casa também, né? Então vou ensinar o corte. Na grelha, normalmente a gente usa de um centímetro a um centímetro e meio de corte. Mira aqui, sim. A gente vai fazer aqui para a frigideira, para não ficar tão, digamos que diga sangrando, mas não seria uma vitamina, né? Não ficar tanto ao ponto. A gente vai fazer um corte menor. Eu faço um corte entre um dedo, mais ou menos. Tá. Olha a espessura. Espessura. Então ele vai selado. Vai ser selado. Depois a gente prepara um com o que fica do fundo da panela. A gente prepara um molho com cogumelo champignon. E vai ser colocado isso aí. Cortado. Cortado em tiras. A gente usa o champignon. Cortado em tiras. E depois vai ser acrescentado a nata. Para fazer finalização. E ele volta, a carne volta para a panela. E assim vai ficar uma suculência e que acompanha essa carne aí. A gente ouve muito essa palavra chouriço na Argentina, né? Isso, é um corte. Na Argentina, é o corte que acho que é um dos preferidos, assim. Isso. Dos mais divulgados, pelo menos. Turista chega lá e se não comeu um chouriço, não foi para a Argentina. Não, não foi para a Argentina mesmo. Buenos Aires. Aqui no Brasil também está entrando muito essa pegada, assim, digamos, de grelha, de cortes nobres, desse jeito. Como vai ser feito na fria? Mas a picanha continua na moda. Continua, né? É tendência. A gente trabalha até com picanha uruguaia. Ah, que chique. No restaurante. Tem picanha uruguaia lá. Tem. No Lemarque. Onde fica o Lemarque? Em Dois Inhas fica na rua 7. É na frente, bem no centro, bem centralizado mesmo. É na avenida mesmo. Ah, Dois Inhas é uma cidade super simpática. É um povo bem bacana lá. Eu também não sou de lá mesmo, né? Traz de onde? Eu sou de Itapejara. E estou sendo bem adaptado lá, bem bacana com as pessoas lá. E tem muito descendente italiano lá, né? Isso. Como é o seu caso. Japa, você é de onde? Eu sou de Itapejara também. Também de Itapejara? Ah, está dupla. A gente coloca o sal fino e deixa ela repousando um pouco, porque senão ela acaba não pegando sabor, como vai ser feito na frigideira, só para selar ela. Entendi. Eu tempero base com sal fino, sem tempero nenhum. E ela acompanha uma pimenta do reino moída na hora. Entendi. Que a gente faz. Somente isso, o tempero? Somente isso. E o bacana é temperar antes para a carne não desidratar, né? Na verdade, se você coloca o sal, ela acaba desidratando. Quanto menos sal, você colocar na hora o sal seria melhor. Mas como o preparo dela é na frigideira, para dar mais sabor e tudo, eu prefiro mesmo colocar o sal um pouco antes. Um pouquinho antes. É, por isso que eu pergunto. Que cada cheque... Que as carnes, como são carnes nobres, quanto menos sal você usar na preparação dela, ela fica mais saborosa, né? Entendi. Um abraço para a Sheila, que está aqui dando assessoria. É, abraço para a Sheila, que está aqui. A Sheila faz parte do restaurante. Ela faz parte do atendimento lá. Do atendimento. Então, tá. A equipe tem quantos integrantes? A gente são os... Mais um chefe também, que é... Sim. Eles são... Ele até se formou comigo. Ele é aqui de Pato Branco. O Diogo... Diogo... Zandonai. Que ele estava viajando em viagem agora. Está voltando da Tailândia. É. E ele também acompanha nós. Então, são a gente que são três chefes lá. Chique, hein? Restaurante com três chefes. É, são... A gente conseguiu montar uma boa equipe lá. Eu sou o chefe executivo, né? Daí, a gente agora vai começar a trabalhar também, até com menino de degustação. A gente vai apresentar umas propostas bem inovadoras, assim. Que agora a gente acertou a equipe. Vai começar a trabalhar com algumas texturas, algumas coisas, tendências mais modernas. Digamos assim. Legal. Legal. Tá. Vamos começar agora a que parte? A parte do risoto. Risoto. Então, o caldo já está fervendo. O caldo está fervendo. Já está exalando um aroma sensacional. Isso. Ele ferve entre, como eu falei, entre uma hora. 45 minutos, uma hora e já está pronto para ser usado. Você vai colocar o sal nesse caldinho? Não. Não. Não precisa. Não precisa. No risoto. Porque o sal vai depois na parte do arroz, né? Depois daqui a gente só deixa essa base aromática. Tá. A puro sabor, 45 minutos, uma hora. Você vai fazer a base do arroz risoto agora? Boa. Sempre a panela bem quente, né? Isso eu aprendi. Você usa um pouquinho de óleo e depois bota a manteiga para não queimar a manteiga, né? Para não queimar a manteiga. Agora eu vou fugir um pouquinho. Fugir um pouquinho. Quais são os pratos, assim, preferidos? Existe uma clientela que, ah, eu quero esse. Tem, existe sim. Tem os pratos top do restaurante? Tem, tem, tem. O foco lá bastante, assim, o cargo chefe nosso, bastante é isotos com carnes nobres. Acompanha bastante carnes nobres lá. Mas tem acompanhamento de uma salada? Sim, tem acompanhamento, tem saladas, tem peixe, tem um... Até a gente, hoje a opção, a gente até pensou em trazer um salmão que a gente faz lá, que é com risoto de limão siciliano e ele acompanha o salmão amêndoas. Ai, que delícia. É, laminadas, tostadas. São, é muito bom, é muito pedido lá esse prato. Na próxima vocês fazem esse, então? Isso, pode ser, sim. Ali vai, foi o que? A cebola? A cebola. Cebola cortada super pequenininha, bem picadinha, ó. Vou mostrar aqui para o nosso cinegrafista, olha. Super, olha como ela fica já bem douradinha, porque às vezes a pessoa tem dúvida, ah, será que frita mais a cebola, só a gente dá uma suadinha? Não, ela precisa ser mais fritinha. É, e a gente também trabalha lá muito, como é uma steakhouse, a gente trabalha também com tábuas de carnes também nobres, que acompanham a bichorriso, acompanham essa picanha uruguaia. Vários tipos de carne. Isso, isso, a gente sempre tem bastante opções de carne lá. Legal. Aí a gente vai acrescentar o arroz. Deixa eu colocar aqui para você. A gente vai acrescentar o arroz agora. E qual é a proporção já, como que é a medida, o que a gente em casa faz? É umas 100 gramas de cebola frita para 400 de arroz arbólico. Que serve quantas pessoas? Serve quatro pessoas. Quatro pessoas no prato comendo bem, comendo bem, né? Um prato aí com 180 gramas. O arroz precisa selar bem? Qual é a sequência ou não? Aqui eu só dou só uma tostadinha nele, não muito. Sim. E o segredo é um bom vinho também, né? Um bom vinho, isso. Vinho branco seco? É um branco seco. Como dizem os experts, o vinho que você usa na comida é o vinho que você pode tomar. E você tem que tomar. Para acompanhar o prato de preferência, né? Isso. E o que tem de sobremesa lá? Os docinhos. A gente tem a pavilova. A pavilova que é um clássico italiano, né? Tem o creme brûlée, um clássico francês. Ah, que é maravilhoso. E a gente entrou com um brownie, essa semana, a gente fazendo. E tem que ser para variação. Então, aí entramos com o vinho. Está entrando o vinho já. Só um pouquinho. É o vinho, o quanto de vinho? Vai a molhômetro assim, você já sabe? Aqui não precisa cobrir tanto. Ele passou um pouquinho o arroz aqui. Agora vai até evaporar um pouquinho. Até evaporar o arroz. O risoto é sempre o sal na finalização. Sempre o sal, porque como ele vai evaporar, aí a gente vai colocando sal, ele vai ficando salgadinho no final. E quando chega no final, você vai temperar. Qual que é a sua parte na cozinha? Eu sei que os chefes... É esse aqui. Ah, essa é a sua parte na cozinha. Entendi, por isso que você veio fazer o risoto. Tá, tá. Um fica com as carnes, outro o risoto. E o outro, o chef? Ele fica na parte da preparação de empanados, frituras, ajuda na parte da finalização em cima. Perfeito. Tá, como complementando, o que você estava falando antes? Ah, dos doces? Dos doces. A gente também tem o tortellete de limão, que é um clássico também francês, que a gente trouxe nessa quinzena aqui, para a gente apresentar, mas sempre eu dou uma modificada neles. Eu tento trabalhar com um clássico, mas dando um toque do meu, assim, particular. Sim. E daí sempre o pessoal está tendo um bom agrado. Essa é a função, né? Sim, com certeza. Como artista, é a sensibilidade, vai da criação e do momento, né? De como você está, para colocar essa energia também no alimento. Bem legal. O caldo, como você pode ver... Nossa, e o cozimento é rápido, né? Isso, já está começando a mudar de cor a água, já dando os aromas para, passando para a água. E daí ele pôs essa parte, você tem que, lógico, tem que coar ele, né? Para você armazenar, né? Sim. Isso é bem importante fazer também. Entendi. É assim, porque a gente vai deixar essa parte, inclusive, para finalização, né? Porque o risoto, ele, o cozimento é rápido, né? Isso, isso. Entre 15 e 20 minutos. É, então, a gente, essa é a parte de início, você pode deixar nessa parte de selar e descansa. Isso, tem uma forma, assim, que se você quer até utilizar em outros dias, você pode selar, fazer essa primeira etapa, resfriar ela numa, digamos, uma pedra de mármore. Tá. E você pode conservar ele na geladeira. Entre 3 dias, 3 dias ele dura ainda. Se você, tipo, em casa vai receber uma visita e ter bastante, uns 10, 12 pessoas para você servir, o segredo eu acho bacana de fazer, você consegue fazer isso e você finaliza aí entre 6 e 7 minutos, você está finalizando o risoto. É bacana. Diminui esse tempo de coxição, né? Esse pré-cozimento já está assentado. E se você deixar ele na panela, ele acaba cozinhando mais ainda, acaba passando esse tempo, né? Ganha tempo. E é uma opção, porque você colocar uma grande quantidade de risoto, ele não fica bom numa panela. Você tem que colocar uma quantidade menor para conseguir nocificar depois com os queijos, Queijos e tal. Sim. Porque o arroz arbóreo, ele acaba não cozinhando tão bem quando a quantidade é grande de risoto. Interessante. Essa é a dica legal. Então, em grande quantidade... Isso. Sempre você pode fazer um pré-preparo desse. Fracionado. Fracionado. Você esfria ele. Entendi. E você pode conservar na geladeira aí. Até se você quiser, tipo, faz esse pré-preparo, deixa de um dia para o outro, porque está com pressa fazer um risoto, você consegue executar ele em oito, nove minutos. Bacana. Fazendo esse risoto. Essa parte do chouriço você vai fazer na segunda parte? Sim, a gente vai fazer... A gente vai selar ele. Por enquanto só vai ter com o tempero. Só assim, deixa ele com o tempero. Daí você vai mostrar preparando, né? Vamos mostrar preparando. Selando ele, colocando... A gente usa o óleo. Tá. Sela um pouco com ele, acompanha alho amassado e alecrim. Tá. Para dar arrumas para a carne, né? Uhum. E a gente faz a finalização do prato. Aí você pode chegar lá no Lemarque e pedir esse prato. Pode, pode estar tendo lá. Vamos reforçar o atendimento, os horários e os dias lá? É... De terça a sábado. Os horários são das seis da tarde, das dezoito horas às doze horas, vinte e quatro horas. Sim. A gente trabalha. Aí você pode chegar e fazer um happy hour final de tarde. Isso, isso, isso. A gente tem chope, tem chope, tem bons vinhos lá até, os vinhos a gente trouxe que são de lá. A gente tem uma carta boa de vinhos. Para harmonizar. Isso, o ambiente é super, super gostoso. Então, vocês podem acompanhar, se quiser acompanhar nós na rede social, no Instagram. Tem as fotos do ambiente, o ambiente é muito... Eu, particularmente, não porque trabalho lá, mas é um dos ambientes mais bonitos que tem na região. Legal. Os proprietários fizeram lá. Bom saber, foi um... Investiram bem no restaurante. Isso, isso, foi muito bem investido. Sim, um restaurante com três chefes, né? Não é qualquer restaurante que tem três chefes. É, a gente conseguiu em uma boa equipe lá. Isso é bacana com essa qualidade. Olha, meninos, a gente agradece demais o desprendimento de vocês de terem vindo até aqui. Um abraço a dois vizinhos, né? A gente sabe da audiência, do carinho que dois vizinhos têm com a TV Sudoeste. E a gente retorna 20 para 1, então, para ver essa finalização desse risoto que já está perfumadíssimo e do chouriço que você chama de sambu. Sambu. Que é o nome do prato. Isso aí. Que tem lá no Lemarque, em dois vizinhos. Nós estamos em que pé agora do prato aqui? Aqui a gente está no risoto. Em que ponto, né? Não é em que pé, em que ponto do prato. No risoto a gente já está quase na finalização dele. A gente colocou o caldo. O caldo já foi coado. Foi feita toda essa parte. Fica um caldo... Bem saboroso. Bem saboroso. Bem especial. Claro também. E a gente acrescenta, vai colocando devagarinho, mussificando o risoto. Que tem que ficar sempre mexendo. Sempre ficar mexendo. Esse é o esquema. Muito importante isso. Risoto não pode parar de mexer. Isso. Aí, aqui, a parte do bico de churriso. A gente colocou óleo de oliva. Agora eu vou acrescentar, nos aromatizações, o alecrim. Ai, alecrim é bom com tudo, né? Alecrim é bom, né? Sempre dá bom sabor. E o alho, o alho só bem esmagado. Pode colocar com casca e tudo, que ele também larga um sabor bem particular. Aham. Você vai selando, se foi selado de um lado, do outro, você deixa selando mais ou menos uns 5 minutos cada lado. Tá. De 3 a 5 minutos. Depende do ponto da carne que você quer deixar. Uhum. A partir do momento que o cliente chega lá no restaurante, ele escolhe o prato, né? Que é a la carte. Ele recebe na mesa em quanto tempo? A gente tem um atendimento bem rápido lá. É? Depende da proposta da carne, que a gente trabalha com espessuras de... Na parrídia, a gente trabalha com espessuras de 300, com 300 gramas a carne do corte. Tanto do bife chorizo, o ancho e a picanha. Temos o prime hip também lá. E a gente trabalha com um corte mais nobre, mas pra pessoa que precisa de uma carne mais mal passada e tal, que é um corte com 480 gramas. Tá. Aí depende da preparação. Se eu for um corte mais fino, entre 20 minutos, tá servido o prato. Com o risoto, com a massa que é escolhida, com o acompanhamento que eles querem escolher. Então, o atendimento, a gente tenta dizer lá mesmo, máximo, máximo, máximo a meia hora. O restaurante comporta quantas pessoas? Eu falo que um espaço bem bacana. São 56 lugares o restaurante. É bem explosivo mesmo assim. Perfeito. Nossa, esse aroma desse alecrim agora ficou sensacional. Estamos quase na finalização do risoto? Quase. Quase? Quase. Você vai provando pra ver como tá o ponto. Normalmente o brasileiro gosta um pouco mais cozido. O italiano que gosta de... Aldente. Aldente, isso mesmo. Eu tive que me adaptar à cultura nossa, né? Sim, que é o gosto brasileiro. Que é, a gente tem que adaptar ao local que a gente vive mesmo. E aí sim, tem que cozinhar um pouco mais o arroz, a massa também. Depende dos temperos que você tem que cuidar. Então... Isso também é... Mas isso é legal. É sempre uma experiência nova, né? Não, e é regional também, né? Aqui nós temos alguma coisa bem do sul também, o lance das massas, a carne um pouco mais mal passada. É, a cultura nossa sempre não pode dar... Tem essa característica, né? É isso, cultura italiana, gaúcha, nossa... Essas raízes que prevalecem aí. Enquanto ele vai finalizando o risoto e esse chouriço sensacional aqui, que é o sangue, o nome desse prato, eu vou chamar a Grani Sul, tá, galera? Vamos mostrar os ambientes lindos. Você que não vê a primeira parte do programa, porque projetar uma casa é principalmente saber concretizar o sonho do cliente. Então a escolha das pedras, que tem um papel fundamental para a construção de ambientes acolhedores e combinativos, né? E você que quer morar ou trabalhar no ambiente com a sua identidade, vá até a Grani Sul e tenha uma experiência diferenciada ao dar vida para as suas ideias ou projetos. A Grani Sul transforma mármores, granitos e superfícies de quartzo em ambientes que traduzem a sua essência. Grani Sul, mármores e granitos, transforma os seus sonhos em realidade. Esses ambientes são lindos, né? Você pode levar lá o seu projeto, discutir uma ideia com o Rafa, com a Agri, com toda a equipe, pedir para conhecer o showroom, que tem uma variedade enorme de pedras. Olha essa parte externa também, que é sensacional. Você que quer fazer só a reforma, de repente, do lavabo da sua casa ou da sua empresa, tem essas opções. A gente já passa o telefone, o endereço da empresa, que fica no alto do bairro, Santa Cristo Rei. Essa assinatura a gente adora, que tem todo um layout diferente. E Grani Sul já está aqui no TV Total conosco há 15 anos, com extrema qualidade, bom gosto e profissionalismo. E você pode fazer uma visita, com certeza a galera toda está te esperando por lá, tá? Vamos aqui já na finalização, chefe? A gente vai colocar agora no churriso aqui, a gente coloca, dizem sempre que sempre mais manteiga é melhor. Então a gente coloca os cubos e manteiga. Isso a gente aprendeu com os franceses, né? Eles amam uma manteiguinha, mas fica bom mesmo. Isso mesmo, você deixa finalizar, vai regando sempre com óleo, com a manteiga, e vai dar um sabor mais aveludado na carne, vai ser bem importante, até nós finalizarmos. Tá. Agora o japa aqui, vai finalizar o... Japa, isso que vai fazer, vamos mostrar o japa finalizando agora o risoto. O risoto. Que teremos? Teremos parmesão. Teremos o que? Parmesão. E gruer. Gruer. Isso. É outro tipo de queijo. Isso. São os dois que acompanham o risoto. A gente faz sempre a mulsificação, a gente coloca os queijos primeiros. E como tem muita gordura, se você acabar colocando a manteiga, vai ficar parecendo muito, muito gorduroso o risoto. Então a gente, adaptando, que normalmente você coloca a manteiga e tal. A gente adaptando, a gente colocou, viu que essa, colocando o queijo, e depois a manteiga fica muito mais saborosa. É, essas são as experiências, né? Você vai adquirindo com o tempo, com o trabalho, sempre se aperfeiçoando. Na cozinha também não é diferente. Já vai mudando a textura. Vai mudando a textura e com o fogo desligado. É muito importante isso, desligar o fogo sempre. Ah, entendi. Para não talhar. Tá. Então já não temos mais o fogo agora aqui nessa panela. O cogumelo vai em que momento? Vai agora. Vai agora. Agora aqui a gente vai colocar, eu uso sempre o óleo que a gente usou para fritar. Com todo esse sabor que soltou da carne. Vou separar aqui, depois ele volta. Aí a gente coloca o champignon. Nós temos, inclusive aqui em Pato Branco, o produtor, gente. Isso. Ele foi até o nosso professor, o meu professor. Ah, é? Sim, ele foi professor. Uma matéria específica a gente teve. Dos cogumelos. Dos cogumelos. Então só dá uma selada breve. Rápida. É, uma selada. Você separou. Vai com o óleo mesmo, que tem todos os aromas aqui. Tá. A manteiga, você vai fritar o champignon. E natura, é a preferência. E aí, fica um sabor muito melhor. Tem conserva, mas não recomendo colocar em conserva. Sim. Aqui vai a manteiga no risoto, que a manteiga é para finalizar, para dar o brilho, né? Dá o brilho e dá um pouquinho de sabor. Sabor, textura. Sabor, textura e sempre gelada. Sempre gelada. Sempre gelada. Que ela vai dar um choque térmico aqui e ela não vai separar. Ó, mais uma dica bacana. Tá? A manteiga sempre gelada. Para o choque térmico dar esse efeito do brilho, né? Pode ver que já mudou até o... Como que chama esse processo? Emulsificação. Emulsificação. São aulinhas aqui, breves, que a gente tem, né? E a gente explora quando vem chefe, inclusive. Quando vem os chefe, a gente dá uma exploradinha. É, tem que aproveitar. Sempre a gente aprende. Aí, se você quiser degustar, levar o maridão, o namorado, a família... Ah, com certeza. Vai lá no Lemarque, em Dois Vizinhos, na Avenida 7 de Setembro. Qual que é o número? Sabe de qual é lá? Ah, agora... E o telefone, você sabe? Agora a Cheira vai ter que ajudar. É só seguir nas nossas redes sociais aí. Sim, segue nas redes sociais. Tá. Tem tudo. Inclusive fotos, o ambiente... Tem, tem foto do ambiente, dos pratos que a gente prepara. Sempre a gente está fazendo as enquetes e tal. É bem bacana. Agora, nesse momento que a gente já está frito, o fritô também, uma cor bacana, o champignon, a gente adiciona nata. Eu uso, não uso creme de leite, eu uso nata. Entendi. Tudo tem um ponto e tem um momento. A gente só tem que tomar esses cuidados assim. Tem que ter esse... Volta a carne. Esse know-how aí de saber a hora, né? Ah, rapaz. Como vai ficar ruim o negócio desse? Hein? Como que vai ficar? Tá. Tá aí. É bom sempre você ficar virando ela, para pegar o sabor dos dois lados todos, sem problema com essa carne. Hoje, a partir das 19 horas, o restaurante está aberto? Tá, a gente está aberto, está funcionando lá. Amanhã, não, né? Domingo, não. Domingo, não. Domingo é para o descanso da equipe. Isso. Lembrando que o atendimento é sempre à noite, né? E, possivelmente, vocês vão mudar agora. Na próxima terça-feira, dia 10, a gente vai começar a trabalhar com a parte do almoço mesmo. Atendimento. Ah, também na hora do almoço. Que é a La Carta também, vai ser uma novidade. É que eu zelo muito a questão de percas de alimentos e tal. E a questão de, como eu morei na Europa, eles não têm um buffet lá, essas coisas. E você acaba desperdiçando muito menos alimentos. Sim. Então, a gente está entrando com essa inovação aí, para o pessoal de dois dias. Um minuto para finalização, pode ser? Pode, já, chefe? Pode. Em função do nosso tempo, temos três minutos para empratar. Olha, mais uma opção bacana, gastronômica. Essa é de dois vizinhos, essa dupla de chefes, o Luiz e o Leandro. Vou colocar aqui, mas... Ah, só vou colocar assim, não vou ficar segurando. Da La Carta, já vem empratado, né? Já, tudo empratado. Tudo prontinho. Corado. O que a gente zela muito é isso lá. É esse capricho, né? Essa é, normalmente, a assinatura do chefe. Isso, com certeza. Vamos ver se vocês deram conta do recado. Deixa eu dar umas piadinhas. Hum, está lindo esse chouriço, hein? Sambu. Você chega lá e pede o sambu. É, lembrar que só 15 dias ele fica. Tá. Aí no próximo cardápio, que a gente muda a cada seis meses, a gente acaba... vai ter ele também, que foi bem pedido esse prato. Foi bem pedido? Foi bem pedido. E o risoto tem um nome, Japa? Risoto de? São dois formádios, entendi. Dois formádios, dois queijos. Entendi. Agora vem o detalhe, ó. É, são bruxos e múculos. Ah, sim. A gente usa bastante. Os minúsculos, olha que coisa mais linda. Quer dar um zoom aqui, Andrinha? Nossa, a câmera é uma? Que assumiu hoje. Ainda bem que está com o pedestal, né? Se não, haja mucca essa câmera. Vamos primeiro aqui nesse risoto do Japa. Eu estou passando bem ultimamente aqui, viu? Sensacional. Meu Deus, muito saboroso, Japa. Está no ponto. Pontíssimo, Andrinha. Muito bom. E aqui, essa é a camadinha da gordurinha. Para quem gosta, né? Eu gosto. Muito bom. Pode impedir, tá? Aprovadíssimo. Eu não consigo comprar um pedaço só. Deixa eu repetir aqui. Parabéns, meninos. Fica maravilhoso. Muito obrigado, Céu. Que vocês continuem com esse talento, né? Quem usufrui disso é o cliente. Ah, com certeza. Que vai no restaurante. Onde a gente sabe que a comida é preparada com carinho, com responsabilidade, com profissionalismo. Isso. A gente ama o que faz. É isso que dá o know-how para o restaurante, né? A credibilidade, né? Isso. Assistindo o programa. Assistindo o programa. A gente tem a loza aí. Marlene. Ah. Os meus pais, se vocês estão sentando a Itapejara também. Também moram lá, continuam morando em Itapejara. E espero a visita do público de dois vizinhos, né? Para conhecer o nosso local, quem não conheceu ainda lá. E a gente vai ter um prazer imenso em atendê-los. E a gente aguarda vocês para uma próxima, tá? Não demore muito. Venham esse ano novo. Obrigada pela visita, tá, querida? Um beijo grande. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus, tá? Fica na internet. A receita aqui, você que perdeu algum detalhe. Fica no YouTube, fica no Face. Você pode ir lá e dar umas piadinhas. Um beijo, Bian. Um beijo da vovó. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Tchau, gente. Até sábado que vem. Obrigada. Tchau, tchau.